Muito bem, nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN Campo Grande, para saber o que é destaque lá na capital. Já pensou você, meu irmão, nesta manhã gelada, às seis da manhã, recebendo a visita? Não, é qualquer visita não, da Polícia Federal. Karina, Operação Casa de Ouro, explica para a gente, muito bom dia. Pois é, viu, Israel, 11 graus hoje pela manhã, só para dar uma ideia do drama, da temperatura também, mas especialmente, a Polícia Federal não chegou sozinha, não, tinha mais gente acompanhando. É uma investigação, Israel, da Operação Casa de Ouro, que cumpre sete mandados de busca e apreensão em Campo Grande na manhã de hoje. A ação envolve a Receita Federal, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e... E o Ministério Público, que visa o combate de uma organização criminosa especializada na fraude de licitação e no desvio de recursos públicos. O grupo criminoso foi identificado dentro de outras operações, da lama asfáltica e também migração e terceirização de ouro. A ação segue até o final da manhã de hoje. Segundo a Receita Federal, com base na análise do material apreendido nas operações anteriores e nos dados obtidos com a quebra de sigilos bancários, fiscais e telemáticos, verificou-se que foram criados diversos mecanismos de blindagem para dissimular a destinação dos recursos debatidos de empresas contratadas antes de chegarem às contas do destinatário final. Entre os investigados de hoje, estaria aí o conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado, Valdir Neves. Os mandados cumpridos até agora visam demonstrar aí a existência de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, buscando aí a confirmação de transações imobiliárias ocultas, além de movimentações financeiras envolvendo terceiros. participaram da operação de cinco auditores fiscais, cinco analistas tributários da Receita Federal, 28 policiais federais, dois procuradores da República e dois servidores da Controladoria Geral da União. Caio.